Isso não faz o menor sentido em One Piece Em Skypie os Mugiwaras enfrentaram o Enel Que tinha Goro Goro no Mi, uma Kuma no Mi Que faz ele ter o poder de um raio Ai, vamos lá Usando seu poder ele poderia chegar no máximo a 200 milhões de volts Pra tu ter uma noção, um raio tem uma voltagem entre 100 milhões a 1 bilhão de volts Então seu golpe mais poderoso tinha a voltagem de um raio Mas outra coisa sobre os raios seria o quão quente eles são Quando um raio desse passa pelo ar, que é um condutor meio bosta, tá ligado? Ele pode esquentar o ar em até 50 mil graus Fahrenheit Ou 27.760 graus Celsius É grau pra caralho Que é basicamente 5 vezes a temperatura da superfície do Sol Agora eu te pergunto O Luffy sobreveu porque ele tinha Gomo Gomo no Mi Mas como caralhos o Usopp e o Sanji sobreviveram é um ataque desse, velho E aí E aí E aí E aí